Pronto, muito boa tarde, vamos então iniciar este webinar. Chamo-me Pedro Príncipe, sou do Serviço de Documentação e Bibliotecas da Universidade do Minho, como responsável do gabinete que está precisamente a promover estas atividades que comemoram a Semana do Acesso Aberto, o Gabinete de Gestão de Informação Científica, Repositórios e Ciência Aberta, e quisemos nos associar aos milhares de pessoas, um pouco por todo o mundo, que esta semana assinalam a Open Access Week, a um movimento internacional que já tem vários anos, em que a ideia basicamente é procurar que durante uma semana se juntem esforços para fazerem diferentes organizações e de diferentes formas atividades que promovam o acesso aberto nas suas várias vertentes, desde o acesso aberto à literatura científica, aos dados, aos recursos educativos abertos, etc. Pronto, são atividades que estão disponíveis um pouco por todo o mundo, que se procuram organizar em torno aí deste movimento Open Access Week e que existe um site, uma página openaccessweek.org, que junta um pouco todas as atividades que se procuram fazer. Como muitas instituições em Portugal, nos juntámos também para assinalar este momento e assinalamos basicamente com a distribuição de alguns materiais aqui nas bibliotecas, também com umas bandeiras que temos tanto no campus em Guimarães, em Azurã, como aqui também em Gualdar, e com esta série de webinars que queremos oferecer todas as, tudo aqui, depois da hora de almoço, aqui online, via Zoom. Vão ser cinco webinars que basicamente vão versar os serviços que nós temos disponíveis na Universidade do Minho para trabalhar e para promover o acesso aberto nas mais diferentes vertentes, desde o acesso aberto às publicações, por via do nosso repositório, aos dados, por via do nosso novo repositório de dados, até também pensar um pouco no papel que o Minho Editora também tem em promover o acesso aberto não só ao conteúdo de revistas, mas também há livros. Vamos fazer amanhã um webinar sobre um serviço específico de uma infraestrutura europeia que é a infraestrutura europeia para o acesso aberto, que é o Open Air, onde o Minho também está envolvido. Mas quisemos começar esta semana de webinars com um webinar com o doutor Eléio Rodrigues, o diretor do Serviço de Documentação e Bibliotecas, sobre novas práticas de publicação académica rumo à ciência aberta. Podemos dizer que é um webinar mais conceptual, que vai identificar aqui novas áreas, novas práticas, para trabalharmos a publicação académica neste ecossistema de ciência aberta, como práticas de ciência aberta. O doutor Eléio, para além do diretor do nosso serviço, está envolvido em várias iniciativas europeias e internacionais de promoção da ciência aberta no mundo e é atualmente o presidente da Confederação dos Repositórios de Acesso Aberto, o COAR, e é também com este chapéu que também nos vai falar aqui hoje destas novas práticas de publicação académica. Portanto, são cinco webinars, este é o primeiro e arrancamos desta forma com este tema específico, portanto estejam atentos, se ainda não se inscreveram para os próximos, inscrevam-se ou divulgam também por colegas ou dentro dos vossos departamentos ou unidades estas iniciativas que nós estamos a desenvolver. Vejo aqui que grande parte aqui dos inscritos também já se juntou a nós. Queremos fazer disto, portanto, uma conversa. Seria um café, um café aqui nos serviços, mas pronto, é um café que estamos a tomar com todos, há um chá, aqui depois do Hora do Almoço, virtualmente, e portanto começamos com este primeiro webinar com o doutor Eloy Rodrigues, Novas Práticas de Publicação Académica. Eloy, por favor, vou aqui parar a minha partilha e apresentar o webinar e a ti mesmo. Muito bem, muito obrigado Pedro. Boa tarde a todos, bem-vindos à Semana Internacional do Acesso Aberto e bem-vindos a este primeiro webinar, como o Pedro Príncipe já referiu, a ideia deste webinar é ser um webinar, enquanto os outros serão muito práticos e orientados a como praticar o acesso aberto na Universidade do Minho, e este é um webinar um pouco mais conceptual e temos que refletarmos em conjunto sobre novas práticas de publicação, sobre os novos desafios que enfrentamos. E a ideia desta sessão é dupla. Por um lado, eu na primeira parte vou fazer uma muito breve introdução ao atual sistema de comunicação académica e depois falar também, em cinco minutos talvez, um pouco mais, de três práticas que estão um pouco até relacionadas, elas são práticas independentes, mas são relacionadas, que têm a ver com a publicação de pré-prints, com o Open Peer Review ou da Visão Preparos Aberta e o Overlay Publishing e aqui neste último, a publicação overlay eu não consigo, ou seja, ainda não consigo encontrar nenhuma boa expressão em português, aliás como pré-print, se acabou por ficar mesmo considerado pré-print e portanto nós não traduzimos. E depois, na segunda parte, eu gostava até que isso depois, espero que haja tempo para se tornar um pouco mais interativo, também refletir, digamos, sobre de que forma é que a situação atual e os problemas do sistema de comunicação científica e o impacto que a pandemia de Covid-19 teve nas práticas de comunicação científica, também vou falar um pouco, qual foi esse impacto e o que é que isso nos diz relativamente ao futuro. E portanto, a ideia é que possamos no final ter algum tempo e algum espaço, tal como num café, para conversarmos um bocadinho. A comunicação científica tal como a conhecemos hoje, nomeadamente muito em torno das revistas científicas, tem cerca de 350 anos, foi em um pouco mais já de 350 anos, foi em meados do século XVII que surgiram as primeiras revistas científicas, uma em França, outra no Reino Unido, no mesmo ano, exatamente no mesmo ano, e portanto, estas revistas, de alguma maneira, continuam hoje a moldar aquilo que é o nosso sistema de comunicação científica. E as funções que desde logo, sobretudo aquela primeira que eu mostrei, as philosophical transactions, que eram também, tinha particularidade, vou voltar só aqui atrás, de ser uma revista associada a uma sociedade científica, que foi uma coisa que marcou a publicação científica até meados do século XX. Desde logo, a philosophical transactions definiu as quatro funções básicas das revistas científicas, que ainda hoje, digamos, são funções necessárias e que são funções, digamos, relevantes, e que as revistas científicas devem cumprir ou procuram cumprir. Em primeira, é o registro, ou seja, é registrar quem é que é o autor, digamos, desta descoberta, digamos, e quando é que ela foi feita, desta descoberta, desta observação, desta teoria, portanto, quando é que um determinado resultado científico foi obtido e por quem? Portanto, esse é o primeiro, a primeira função de monobista. Depois, é a verificação, a certificação dessa, dessa, dessa afirmação, dessa claim, dessa, pronto, dessa investigação, dessa teoria, etc. E isso é feito através da revisão por partes, portanto, que também falaremos um pouquinho, um pouco mais. Depois, uma terceira função é a função de divulgação, é fazer com que essa descoberta, essa afirmação, essa teoria, seja conhecida pela comunidade científica, ou, digamos, até mais genericamente pela comunidade em geral, de forma mais eficiente e mais ampla possível. E, finalmente, a quarta função das revistas científicas é a função de arquivo, é servir como memória da ciência, de memória da investigação e, portanto, preservar os resultados de investigação à medida que eles vão sendo obtidos. E isto manteve-se assim até hoje. Só aqui, eu queria fazer aqui uma observação, que é, no mundo do impresso, das revistas científicas em papel, essas quatro funções tinham que ser executadas conjuntamente pela mesma entidade e no mesmo local, diante. No mundo digital, faço aqui já uma observação, que provavelmente não vou poder desenvolver muito, no mundo digital não há nenhuma razão para que estas quatro funções tenham que ser desempenhadas pela mesma entidade. Pelo contrário, provavelmente há ganhos de eficiência de economia, de diversidade, de sustentabilidade do sistema de investigação científica, se estas quatro funções forem distribuídas por vários atores e não apenas por um único ator que é a revista científica ou o editor de revista científica. Fica só aqui este tópico e, eventualmente, é um tópico que podemos voltar ao final. Ao longo destes anos, obviamente, sobretudo nos últimos 20 anos, a publicação científica foi muito marcada pelo movimento do acesso aberto e, portanto, eu só vou aqui a referir, penso que todos saberão há duas vias para o acesso aberto, a via dourada e a via verde, através da publicação em revistas ou através de repositórios, mas, apesar de tudo, eu acho que a comunicação científica, mais uma vez, continuou a ser muito semelhante àquilo que já era antes. Ou seja, pusemos apenas, basicamente, quase que só trocamos de formato do papel para o digital, mantendo tudo o resto intacto, nomeadamente mantendo intacto o facto das quatro funções principais da comunicação científica serem desempenhadas pelo mesmo ator, mais uma vez, é uma coisa que fazia todo sentido, aliás, que não podia ser de outra maneira no mundo das revistas impressas, ou, digamos, não podia, poderia eventualmente, mas, de facto, não fazia sentido no mundo das revistas impressas, mas que não tem que ser assim, pelo contrário, provavelmente não deve ser assim no mundo digital, mas isto ainda não ocorre. Já de muito se escreveu, e eu não vou aqui perder, digamos, grande tempo sobre isto, só queria, de qualquer maneira, assinalar que o atual sistema tem muitos problemas. É um sistema muito caro, digamos, a comunicação científica é muito cara, muito, digamos, tem custos que são bastante maiores do que os que poderiam ser ou os que deveriam ser, e por isso mesmo, ou também por isso mesmo, tem muitos problemas de desigualdade, porque há problemas de participação em algumas disciplinas ou regiões, no mundo anterior havia problemas de participação porque muitos países e muitas comunidades científicas de alguns países não tinham dinheiro para assinar as revistas onde a publicação científica se processava, e agora muitos países, muitos investigadores não têm dinheiro para pagar taxas de publicação quando taxas de publicação são requeridas para publicarem acesso aberto. É um sistema que é muito fechado, é controlado por grandes grupos monopolistas e por isso mesmo também não favorece a inovação nem a diversidade, e é um sistema que promove a competição desenfriada e as mais práticas. E, digamos, quase em síntese, é um sistema, e isso é uma das razões, é uma das razões para alguns daqueles problemas que eu agora acabei de referir, é um sistema que está muito concentrado na ponta do iceberg, e a ponta do iceberg é o produto final, que é o artigo científico ou a monografia em algumas disciplinas, e portanto está muito focado nisso e nas métricas associadas a essa publicação, ignorando basicamente todo o resto e todo o trabalho científico e todas as contribuições que existem até se chegar a esse produto final, até essa ponta do iceberg, e portanto focamos essencialmente na ponta do iceberg. Nos últimos anos foram surgindo, entretanto, digamos, algumas práticas inovadoras ou práticas que podem contribuir para a mudança da situação atual, e vamos aqui falar de três delas. Portanto, a minha ideia é fazer uma breve introdução a cada uma delas e, portanto, depois eventualmente deixar para o final perguntas ou debates em relação a cada uma delas. A primeira são os pré-prints. Os pré-prints, o que é que é isto de um pré-print? O pré-print há, na publicação científica, geralmente quando se fala de artigos, há várias estadias, várias formas, várias etapas do processo de publicação. Geralmente chama-se pré-print à versão, ou uma versão de uma publicação, de uma contribuição, que ainda não sofreu, que ainda não foi avaliada pelos pares. Ou seja, ainda não sofreu aquela segunda função das mídias científicas, que é a certificação e controle de qualidade. Portanto, é uma versão que, digamos, é um autor que trabalha sobre um determinado tema, chega um momento em que pensa que tem resultados que devem e que podem ser comunicados e, portanto, escreve, portanto, eu aqui estou a ficar no artigo, mas já agora isto também é válido para outros tipos de contributos, por exemplo, mesmo para código e para outros contributos na comunidade científica. Este processo também, digamos, é válido, ou pelo menos é parcialmente válido, mas aqui estamos a falar, sobretudo, de contribuições escritas, de texto e, portanto, chega um momento em que pensa que tem um trabalho em condições de ser divulgado e, portanto, tradicionalmente, no processo tradicional, vai submetê-lo a uma revista. Portanto, vai submetê-lo a um editor ou uma revista para ser publicado. E, portanto, essa versão é uma preprint, que muitas vezes também se chama o primeiro draft ou o rascunho do autor ou o manuscrito submetido. Depois, portanto, esse preprint, no processo tradicional, esse preprint é submetido ao processo de controle de qualidade e de certificação através da revisão por parte, e é produzida uma segunda versão, digamos, ou pode existir uma segunda versão do documento, que é uma versão que introduz algumas alterações, melhorias, correções, que são sugeridas no próprio processo de revisão, até existir uma versão que é validada, ou seja, que está pronta para ser publicada. E essa nós chamamos, geralmente, a versão aceite para publicação. E, a partir daqui, há aqui uma fronteira que é préprint é um trabalho que ainda não foi avaliado e certificado pelos pares e, digamos, depois do processo de certificação há uma fronteira que nós chamamos já de pós-prints, ou seja, de versões que já foram certificadas pelos pares. E essas podem ser também, aqui, e aliás temos aqui neste gráfico, dois tipos de versões. Aquilo que nós chamamos a versão aceite, ou pura e simplesmente pós-print, ou também o manuscrito do autor, o autor, a versão final do autor. E, portanto, que em termos de conteúdo é exatamente igual à versão publicada pela revista científica, mas não tem, eventualmente, não tem a formatação da revista científica, portanto, não tem paginação, não tem, eventualmente, digamos, alguma formatação gráfica, etc., eventualmente o logotipo da revista, uma série, portanto, a parte da formatação. Mas, em termos de conteúdo, a versão aceite ou a versão publicada são, ou devem ser, exatamente iguais. O texto é igual, os gráficos são iguais, portanto, tudo aquilo que tem a ver com conteúdo são exatamente a mesma coisa. E, portanto, tudo o que está depois do peer review, digamos, de uma tornada versão, é exatamente igual, seja a versão do manuscrito do autor, ou a versão aceite, ou a versão publicada. E, portanto, os pré-prints são a versão, digamos, anterior, a versão que ainda não se referiu à revisão por parte. Há um conjunto de razões para partilhar os pré-prints, ainda antes deles serem, digamos, validados. Já agora, eu estou a mostrar aqui este slide, este slide tem aqui uns print screens de um curso, de um projeto, do projeto Foster, em que a Universidade do Minho foi coordenada pela Universidade do Minho. E, portanto, tem um conjunto de cursos, digamos, aliás, eu vou falar ainda do outro curso aqui desse projeto. Mas este é um sobre os pré-prints e, portanto, e aqui isto que eu estou a mostrar, aliás, e mais alguns slides que eu vou mostrar a seguir, são desse curso e, portanto, se o quiserem, podem também fazer, portanto, ir ao site e, digamos, ir fazer este curso. É cerca de uma hora, digamos, de trabalho autónomo. Portanto, há um conjunto de razões para partilhar o pré-prints. Desde logo, aquela primeira razão que eu referi há pouco como a função das revistas, o estabelecimento da primazia. Hoje, porque os processos de revisão por pares são, digamos, são demorados, são tipicamente demorados. Digamos, em média, a revisão por pares é variável de área para área, mas demora vários meses, em alguns casos demora até mais de um ano. Podemos correr o risco de, por exemplo, submeter um artigo, uma tonada revista e uma revista que tenha um processo de publicação mais longo e, por coincidência ou azar, alguém, um outro colega, no mesmo país ou num país distante, para estar a fazer uma mesma investigação, uma investigação similar e conseguir publicar o artigo, por exemplo, mais cedo, porque submeter uma revista que tem um processo de publicação mais rápida e, provavelmente, vai ter ele a primazia sobre aquela afirmação ou aquela teoria ou o que for e, portanto, até podemos quase correr o risco. Isso provavelmente não acontecerá porque, digamos, também há registro no processo editorial, mas quase podemos correr o risco de, digamos, de plágio porque a nossa publicação vai acontecer depois da publicação de outros colegas. Portanto, o facto de eu publicar um pré-print que, geralmente, fica exatamente com uma data, com um carimbo de data e hora, portanto, foi neste dia que eu publiquei esta afirmação, esta observação, esta descoberta, isso exatamente permite, digamos, estabelecer essa primazia. Mas também tem a ver com a questão, por exemplo, da visibilidade, a questão, por exemplo, de potenciar a colaboração com outras pessoas, portanto, quando eu estou a trabalhar numa área, publico um pré-print, posso chamar a atenção para outros colegas que estão a trabalhar sobre a mesma área e isso pode originar colaborações que podem ser interessantes para mim, além da questão filosófica geral de promover a ciência aberta. Depois, também há, obviamente, há desvantagens ou há riscos na publicação de pré-prints. Por exemplo, um que era muito frequente, digamos, e hoje é menos frequente, era que muitas revistas científicas não aceitavam a publicação de artigos que já estivessem disponíveis como pré-prints. Isso hoje é cada vez menos frequente, portanto, é cada vez mais frequente as revistas que aceitam artigos que já estão submetidos ou que já estão disponíveis como pré-prints. A questão do controle, digamos, de qualidade, de eu poder estar a partilhar dados ou resultados que têm pouca qualidade. A questão também de eventuais guerras de pré-prints e, portanto, há aqui um conjunto de riscos que também são conhecidos. Mas acontece que, de facto, nos últimos anos, digamos, os pré-prints não são novos. O primeiro servidor de pré-prints, aliás, os pré-prints começaram por existir em papel desde meados do século, sobretudo na comunidade da física e da física de altas energias. E, portanto, já agora os físicos foram sempre bastante inovadores na comunicação científica e, digamos, têm sido tomados sempre adiante era nisto. E, portanto, o primeiro recebido de pré-prints foi o Archive, que passou para o mundo digital aquilo que os físicos já faziam no papel, portanto, em 1991. Depois foram criados alguns servidores de pré-prints, mas, de facto, foi nos últimos anos, sobretudo a partir de 2012, 2013, que surgiram muitos, muitos pré-prints em muitas áreas científicas. Mais uma vez, aqui no curso do Foster, e eu não vou estar aqui a mostrar aqui todos, mas há pré-prints em muitas áreas científicas. E só aqui um pequeno exemplo, por exemplo, de um dos servidores desta nova geração de servidores de pré-prints, o BioArchive, que é um dos mais, digamos, com mais sucesso nestes últimos 7 a 8 anos. E, portanto, o BioArchive é um desses, mas eles todos funcionam, há pequenas diferenças, mas, digamos, basicamente funcionam de formas muito semelhantes. Portanto, quando um texto é submetido ou um servidor de pré-prints, ele é, ele, ah, é feita, digamos, ele não é publicado imediatamente, já agora é uma questão que é importante, é feita uma pequena triagem, não é feita, não é peer review, não é revisão por parte, mas é uma pequena triagem, basicamente, para verificar se aquilo é um trabalho científico ou não, ou se é simplesmente uma loquice ou outra coisa qualquer. Depois, se há, digamos, se há também uma verificação de plágio, se aquilo é um trabalho, obviamente, com, 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 que está a duplicar o trabalho que já existe, ou não sei o quê, pronto, ou que está a copiar o trabalho de outras pessoas. E depois também, no caso, por exemplo, no caso do BioArchive, e isso é verídico, é também verdadeiro para outros servidores nesta área da biomedicina, também verificar se aquilo que está a ser publicado, digamos, não está a pôr em, não pode pôr em risco, digamos, não pode constituir um risco de segurança, ou para a saúde de pessoas, etc. E quando um pré-print, digamos, é submetido numa plataforma destas, desde logo ele passa a ter um identificador digital e, portanto, ele passa a ser um objeto, digamos, perene no diálogo científico, ou seja, ele passa a poder ser citado, possa a poder ser usado, e isso tem vindo a acontecer cada vez mais. Os autores, quando depositam um artigo, um pré-print no BioArchive, como na parte dos primeiros pré-printes, retenham o copyright e podem escolher as licenças que querem. E, como eu disse há pouco, o facto de se meter no BioArchive não impossibilita a publicação do artigo noutros locais, pelo contrário, cada vez mais há revistas que o permitem, e também há aqui fontes, há aqui os links neste selar que permitem verificar isso mesmo. O segundo aspecto que eu queria falar é a questão da revisão por pares aberta. Penso que todos sabem o que é a revisão por pares, não é? Portanto, é exatamente aquele processo de controle de qualidade, aquela segunda função essencial, digamos, das revistas científicas, da comunicação científica, naquele gráfico dos quatro pontos que eu aqui referi. E, tradicionalmente, a revisão por pares tem como objetivo certificar, basicamente a revisão por pares tem dois objetivos, certificar que a metodologia que foi seguida foi adequada, ou seja, se é uma metodologia científica e, portanto, e se, nomeadamente também, se os autores dominam, digamos, a temática que estão em que trabalhar, portanto, ou seja, se mostram um conhecimento na área, se conhecem a literatura relevante sobre aquele assunto que já foi publicado e se utilizar a metodologia correta. Geralmente, a revisão por pares tradicional é cega, geralmente diz-se cega ou duplamente cega, isso quer dizer que, portanto, ela é anónima, cega ou duplamente cega, quer dizer quando é cega, quer dizer que o autor não conhece quem são os revisores, mas os revisores conhecem quem são o autor ou autores. Na revisão duplamente cega, nem os autores conhecem os revisores, nem os revisores conhecem os autores, ainda que, em algumas áreas científicas, isso seja quase impossível, por exemplo, em alguns países, em algumas áreas científicas, porque são tão pequenas que é quase impossível quando um revisor, sobretudo, conheça bem a comunidade, quando vê um determinado trabalho é quase, é muito difícil que não reconheça ou, pelo menos, não suspeite quem é a autoria daquele trabalho. Portanto, a revisão por pares tradicional é anónima, é fechada, portanto, os editores são os editores e apenas os editores que selecionam os revisores, é demorada, como eu disse, tradicionalmente, geralmente demora vários meses e, geralmente, como ela é anónima e fechada, geralmente os revisores não são reconhecidos pelo seu contributo, ou seja, que fizeram revisões e, digamos, geralmente não são reconhecidos monetariamente, mas isso não são em qualquer caso. Uma das principais razões para a revisão por pares é exatamente o controle de qualidade, garantir que as coisas que são publicadas são científicas, etc., mas há muitas razões para crer que a revisão por pares tradicional não está a funcionar e eu não vou aqui também aprofundar muito isso, podemos falar eventualmente no final. Hoje existe um número crescente de artigos que são retirados por más práticas e até mais vezes por fraude, às vezes mais práticas, simplesmente mais práticas porque os dados não foram bem trabalhados ou por outra razão qualquer, mas há uns casos por fraude, e, portanto, há cada vez mais artigos que são retirados, mas mesmo artigos que não são retirados existem muitos problemas daquilo que nós chamamos de reprodutibilidade da ciência e foram feitos já vários estudos que têm demonstrado que uma parte significativa dos artigos que são publicados não são reproduzíveis e, portanto, provavelmente nem deveriam ter sido publicados da primeira forma porque no processo de revisão por pares isso devia ter sido, digamos, eventualmente descoberto ou anotado e os autores deveriam ter sido pedido que melhorassem a sua metodologia ou partilhassem os seus dados ou tivessem dados melhores curados para que eles pudessem pudessem ser publicados. A revisão por pares aberta é, digamos, a ideia de que se a revisão por pares for feita de um modo aberto, isso pode contribuir para melhorar a qualidade da revisão por pares, porque, por um lado, pode diminuir as más práticas, os preconceitos ou, digamos, já agora um outro aspecto que tem sido relatado recentemente, por exemplo, são mais práticas nos revisores que procuram obter vantagem no processo de revisão, por exemplo, exigindo citações aos autores dos artigos, ou seja, eu sou revisor de um artigo e, digamos, eu faço uma revisão onde vou dizer, faltou citar o trabalho A, B, C e D e, provavelmente, desses quatro trabalhos A, B, C e D, há tantas três são os meus trabalhos e eu estou a utilizar a minha posição como revisor para aumentar o meu impacto como investigador e isso tem sido descoberto e se há estudos e há mais práticas, digamos, comprovadas e não são tão raras quanto seria desejável. E depois, outra vantagem é que se a revisão por pares for aberta, ela pode, digamos, o meu contributo como revisor pode ser próprio e também parte do diálogo, deste diálogo da investigação científica e pode ser reconhecido, pode ser citado, pode ser reconhecido na minha avaliação, etc., ou seja, eu posso dizer que sou autor de dois artigos e de cinco revisões de outros artigos de outras pessoas e isso deve ser valorizado porque é um contributo válido e importante na comunicação científica e no diálogo. Mas, obviamente, há aqui riscos também na revisão por pares aberta porque, sobretudo para jovens investigadores, há um receio que pode ser relativamente fundado de que, por exemplo, se fizerem uma revisão por pares aberta que não seja, digamos, subserviente relativamente a investigadores séniores, possam ter represá-las. E eu vou passar até, porque já estou a demorar um pouco mais de tempo, só vou passar aqui estes gráficos muito rapidamente, que eu só queria também ser um grau, estes também a revisão por pares aberta pode ocorrer antes da publicação, pode ocorrer, digamos, a revisão por pares e o comentário pode ocorrer permanentemente, ou seja, mesmo depois da publicação podem existir revisões, comentários que podem dar origem a novas versões, mais uma vez. No mundo em papel, obviamente, não era possível, não era prático eu escrever um artigo e ter quatro ou cinco versões desse artigo com correções, melhorias, etc. Mas no mundo digital, porquê é que isso não pode ser feito? Não há um grande, em termos económicos, o custo disso é perto de zero e, portanto, e claramente isso melhora ou pode melhorar a qualidade do trabalho e, portanto, a revisão por pares aberta e o comentário aberto pode ocorrer também pós-publicação. E, finalmente, aquilo que nós chamamos de decapal, ou seja, a revisão por pares separada da questão, digamos, da publicação ou do local de publicação, que acontece também por exemplo, e que pode ser simplesmente recomendação e eu, na parte final, vou dar um exemplo de uma plataforma, a PCI, que de certa forma é uma decapal peer review. E, portanto, de certa forma eu já referi isso, portanto, há boas razões para a revisão por pares aberta, portanto, para aumentar a transparência, porque quando a revisão por pares também é aberta, desde logo o processo editorial geralmente é mais rápido, porque pode haver, digamos, o pré-print está, geralmente isso é feito a partir de pré-print, lá está, o pré-print fica logo disponível para ser revisto e depois, quando for aprovado, passa de pré-print a pós-print, como falamos anteriormente, e, portanto, esse processo pode ser mais, digamos, mais rápido, portanto, pode gerar maior, digamos, confiança nos resultados, maior consistência e, portanto, e também para os revisores, e hoje há uma crise de revisão, porque as pessoas estão todas com muito trabalho e, portanto, e se eu não tenho qualquer benefício por rever, fazer revisão de pares de outros artigos, provavelmente eu tenho pouca motivação para o fazer e, portanto, a revisão por pares abertos pode dar aqui também esta recompensa, o reconhecimento adicional para eu fazer a revisão por pares abertos. E depois, já agora, cada vez mais também, tal como a revisão, a comunicação científica está muito focada na ponta do iceberg, que é a publicação, a contribuição está muito focada na ponta do iceberg, que é a autoria, mas hoje, no processo de investigação, há muitas contribuições. Eu também não tenho aqui nenhum slide sobre isso, mas já agora uma pequena nota apenas. Mas tem sido até desenvolvida uma taxonomia chamada crédito, que é uma taxonomia para os diferentes papéis que podem existir no processo de investigação científica e de publicação científica. Portanto, além dos autores, há revisores, os que fazem, digamos, geração de dados, operadoria de dados, há um conjunto de outros papéis que podem ser reconhecidos e devem ser reconhecidos para além da simples revisão por pares. Ou autoria, perdão. Este é o curso do Foster que eu referi, portanto, podem também fazê-lo. O terceiro aspecto que eu queria falar, a terceira ideia, é esta questão do overlay publishing, ou da publicação overlay, que pode parecer uma coisa nova, mas não é, digamos, não é nova. O criador do arquivo do primeiro repositório, o Paul Ginsberg, propôs em 94 exatamente esta ideia. Aqui há dois anos atrás, portanto, começámos a trabalhar um pouco mais sobre isto. E, pronto, foi na altura em que, sinceramente, eu, pessoalmente, me descobri, é isto, que isto é uma ideia que não é nada nova, mas que talvez, e portanto, que não voou durante estes 25 anos, mas talvez tenha chegado a hora desta ideia voar. E, portanto, porque existe um conjunto de problemas que nós já identificamos, porque neste momento existe uma exceção dos pré-prints, porque existe um grande impulso político para a ciência aberta, e, portanto, e talvez seja a hora disso acontecer. E, de facto, nos últimos tempos temos visto o aparecimento de várias revistas overlay, Tenho aqui alguns exemplos. Por exemplo, isto aqui são duas revistas criadas pelo Sir Timothy Goward, que é um matemático inglês, que é tipo um prémio Nobel da matemática, ganhou a Field Medal, portanto, que é tipo o prémio Nobel da matemática, que criou, farto das revistas tradicionais, criou duas revistas overlay sobre o arquivo, um outro exemplo é uma plataforma chamada Epicians, que tem cerca de duas ou três dezenas de revistas científicas em várias áreas, exatamente baseadas também em publicação overlay. O que é que é isto da publicação overlay? É os autores depositam um artigo, um pré-print num repositório, neste caso aqui, por exemplo, para a eficiência, neste momento, é no repositório archivo, que já falámos aqui várias vezes, ou no repositório AL, o AL é o repositório nacional da França, portanto, um autor escreve um texto, deposita-o no AL e depois pode submeter esse artigo para uma destas revistas, digamos, overlay, ou essas revistas overlay, elas próprias podem detectar um artigo, digamos, isso nacional, e, portanto, e depois eles são feitas à revisão por pares e, se forem aprovados, são publicados e, portanto, isto é o exemplo, digamos, mais normal das revistas overlay, ou seja, começa muitas vezes, por exemplo, aqui no caso da Universidade do Minho, a prática normal é as pessoas que publicam os seus artigos noutro local e depois colocam a versão final do repositório, porque esse é o processo tradicional de publicação, o que estamos aqui a ver, cada vez mais, é que o repositório não é, digamos, o destino final do artigo, é o sítio onde o artigo nasce e depois do repositório é que, eventualmente, é publicado também numa revista científica, portanto, isto é o exemplo. Outro exemplo é de plataformas de revisão, lá está o decouple, ou seja, que não estão associadas a nenhuma revista nem a nenhum repositório, portanto, este é o caso do pre-review, que é uma plataforma de revisão por pares de pré-prints que estão publicados em vários repositórios, portanto, muitos deles, nomeadamente no bio-archive de que já falei. Um outro exemplo recente é o Review Commons, por exemplo, também que está associado ao bio-archive, que é também uma plataforma de revisão por pares sobre os repositórios, sobre o bio-archive e de publicação overlay. Já agora, o overlay publishing não implica necessariamente revisão por pares aberta, mas é, digamos, cada vez mais comum que as publicações overlay utilizem, portanto, ou seja, as publicações overlay juntam as duas coisas que falámos antes, digamos, que é a publicação de pré-prints e a revisão por pares aberta. E, finalmente, em termos de exemplo, o Peer Community In, o PCI, que falei também há pouco. Isto não é, digamos, não é uma plataforma de publicação, é nem sequer, digamos, de revisão por pares para publicação, é apenas de revisão por pares para recomendação, ou seja, os pré-prints são revistos e, digamos, e são recomendados. E lá está, depois podem ser publicados ou não. Uma coisa que eu há pouco não referi é que, tradicionalmente, digamos, o pré-print era encarado, e ainda hoje é, na maior parte dos casos, e provavelmente vai continuar a ser assim, era encarado como uma fase para, ou seja, como uma fase de uma coisa que ia tornar-se num artículo de uma revista. hoje não é necessariamente assim, ou seja, podem existir pré-prints que nunca vão chegar a ser publicados numa revista e podem, por exemplo, ter na mesma comentários, revisões, podem na mesma ter, serem validados ou criticados ou não validados pela qualidade científica e, portanto, serem ou não publicados numa revista. Ou seja, o pré-print não é, digamos, necessariamente ou obrigatoriamente uma fase de um processo que vai terminar numa publicação numa revista, portanto, pode haver outros modelos. E, finalmente, um outro exemplo, este não está ainda em produção, eu presumo que durante o próximo ano entra em produção, são 14 universidades europeias que têm um modelo de publicação chamado revistas universitárias, que passam exatamente pela utilização de repositórios institucionais, também como o processo de publicação, portanto, e aqui pode, o investigador pode depositar um artigo, um texto no repositório e ele ser enviado ao controle de qualidade, digamos, na revista da universidade, ou ao contrário, pode enviar diretamente o artigo para a revista da universidade e depois, depois do processo de controle de qualidade, digamos, uma cópia depositada no repositório, mas a ideia aqui, exatamente, é que estas coisas estejam interligadas. Portanto, é um projeto que, espero, vá começar em 2021 e, eventualmente, será um projeto em que nós, Universidade do Minho, poderemos também vir a voltar a participar. Para terminar a última parte, ainda temos aqui uns 10 ou 15 minutos para podermos ter aqui discussão, não sei se já houve questões no chat, provavelmente, mas eu não estou com o chat aberto e, portanto, também estou quase a terminar. Falar um pouquinho, 5 minutos, do impacto da Covid nesta situação. Há dois grandes impactos da pandemia que têm sido observados desde março. Por um lado, uma grande concentração de investigação em termos relacionados com a Covid. Nunca se viu nada assim como o que o observamos este ano. Até o início de junho tinham sido publicados 42 mil papers, artigos e pré-prints, 400 data sets, 3 mil ensaios clínicos, etc. E em 26 de setembro, que foi a última vez que eu fiz uma pesquisa, até porque estava a escrever um artigo sobre isto e, pronto, não atualizei os dados depois disso, já existiam 147 mil, quase 180 mil publicações, quase 6 mil ensaios clínicos e mais de 2 mil data sets. Já aqui, este é um documento, um link para a fonte de informação de onde eu tirei este dado, está ali, é um estudo da Dimension, e isto é uma coisa sem precedentes. Por exemplo, áreas emergentes de grande atenção, etc., como a nanotecnologia ou o deep learning, demoraram 3 ou 4 anos para atingir este tipo de volume de output. E, portanto, houve aqui um foco excepcional na pandemia, e, obviamente, a Unidade Científica, em alguns casos, muito generosamente, abandonou as coisas que estava a fazer, abandonou a investigação que estava a fazer para se dedicar à investigação sobre a pandemia. E depois houve um grande crescimento das práticas de acesso aberto e de ciência aberta, e queria falar um pouquinho sobre isto. E, portanto, uma das coisas que aconteceu, exatamente, é que as questões relacionadas com o reconhecimento académico, o crédito, os fatores de impacto da revista, não sei o quê, foram um bocadinho post-estelado e, portanto, com o foco no ataque à pandemia. Como disse o David Marçal, num daqueles webinars, como é que muitos de nós assistimos, no pico da pandemia, do confinamento, isto foi um webinar no final de março, no início de abril, a que eu assisti, o David Marçal disse exatamente isso. Vivemos num momento de ciência aberta sem precedentes, no qual os investigadores estão a integrar os seus diamantes, lá está, os seus dados brutos, os seus pré-prints, etc., para que outros cientistas os lapidem. E isto tem vindo a dar, digamos, teve um grande impacto, mesmo, mediático, com muita gente, muitos órgãos de comunicação social, a falar sobre isto. E, de facto, houve aqui um aumento muito significativo dos pré-prints, sobretudo na área biomédica. Do lado esquerdo, vocês têm a evolução do número de pré-prints publicados no MedArchive. O MedArchive tinha sido lançado há pouco mais de um ano, em julho de 2019, tinha tido um número muito pequeno de pré-prints, à volta de 100, 200, até o final do ano. E depois, a partir de janeiro, a curva é essa. Obviamente, depois atingiu o pico em maio, com quase 2 mil pré-prints. Depois baixou, mas, digamos, já está a subir outra vez e, provavelmente, vai manter-se na casa dos 1.500 pré-prints por mês. Mas, já agora, não é só no MedArchive que têm sido publicados os pré-prints, no gráfico do lado direito, vocês têm o conjunto de pré-prints publicados em vários tipos de repositórios pré-prints, incluindo alguns repositórios pré-prints de alguns editores. E, depois, o outro fenómeno que aconteceu também, uma redução muito significativa do tempo de publicação, e, obviamente, o tempo de peer review. Por exemplo, tenho aqui dois print screens de dois estudos diferentes. um que referiu uma mediana, portanto, não é tempo médio, portanto, já agora, digamos, referir, o segundo exemplo é tempo médio e aqui é a mediana. Portanto, a mediana dos artigos dos pré-prints sobre Covid-19 foi de seis dias, que compara com cem dias para os restantes artigos. e outro reportou uma redução menos significativa, mas, digamos, aqui é os tempos médios de 117 para 60 dias. E, por outro lado, surgiram aqui várias ferramentas e iniciativas inovadoras, como, por exemplo, a MIT Press e a Universidade de Berkeley criaram este overlay, que é de revisão, exatamente, de revisão por pares e aberta de pré-prints sobre a Covid-19, chamada Rapid Reviews de Covid-19, portanto, e é uma iniciativa da MIT Press e da UC Berkeley. Claro que isto tem levantado algumas questões, nomeadamente, sobre a questão da divulgação rápida, se isso não compromete a qualidade do controle da revisão por pares e do controle de qualidade. E tem havido notícias, por exemplo, de um conjunto de papers retirados. Já agora quero sublinhar, para aqueles que não sabem, que a Lancet e o New England Journal of Medicine, ou seja, os dois santuários vetustos da publicação tradicional, as revistas mais conceituadas e mais respeitadas na área médica, tiveram dois papers retirados da Covid-19. Dos 36 papers retirados até hoje, no final de setembro, lá está, quando eu estava a escrever o artigo, tinham sido 33, hoje acho que são 36, 36 não, 38, 36 retirados permanentemente e dois retirados provisoriamente, dois, ou menos dois, não sei se até há mais, são dessas duas revistas altamente conceituadas. Mas esses 33 artigos, nós tivemos contacto na Coar com as pessoas do Retraction Watch, eles dizem-nos que esse número de artigos retirados não é necessariamente mais elevado do que o normal, digamos, tendo em conta o número de artigos e pré-print que já foram publicados sobre isto, e pelo contrário, dizem que pode haver aqui até um efeito positivo, que é o facto de os pré-print disto estarem a ser publicados, digamos, muito rapidamente e muito abertamente, os artigos retirados estão a ser retirados muito mais cedo. A média de tempo necessário para retirar um artigo, ou seja, para se descobrir que um artigo tem problemas, tem dados errados, ou mais práticas, ou fraude, ou polagem, não sei o quê, são de dois a três anos. No caso dos artigos retirados sobre a Covid-19, são de menos de uma semana, e portanto, também obviamente porque estes artigos têm um grande escrutínio e uma grande atenção da comunidade. E para sintetizar, portanto, eu acho que podemos, de uma forma um bocadinho esquemática, isto não é, obviamente, eu aqui falo sempre em foco, não é tudo a zero e cem, e portanto aqui são tendências, enquanto antes da pandemia o foco era na competição e no impacto académico, durante a pandemia o foco foi na colaboração e na partilha para obter o impacto societal que é resolver um problema, o foco anteriormente era na investigação publicável, sexy, para ser publicado nas revistas de topo, e aqui o foco foi em investigação relevante e a concentração dos temas relacionados com a pandemia, o foco foi, antes da pandemia, foi sobretudo nos canais tradicionais, como as revistas, as conferências, as minografias, e durante a pandemia houve muito mais abertura para utilizar canais inovadores. Antes da pandemia o foco foi sobretudo, vamos publicar o maior número possível de artigos nas revistas de maior fator de impacto possível, enquanto durante a pandemia o foco tem sido vamos publicar e partilhar os resultados tão rápido e tão abertamente quanto possível, e antes da pandemia a maior parte dos resultados, as publicações, os dados, o software, etc., não estão disponíveis em acesso aberto e não podem ser reutilizados, durante a pandemia a maior parte dos resultados se foram e estão disponibilizados em acesso aberto e permitem a utilização. Há aqui, depois aqui várias perspetivas. Há gente que diz que houve aqui um virado página e que nada voltará a ser como o Dante, portanto, eu tenho aqui uma citação do Yuval Noah Harari que diz exatamente que muitas das medidas de emergência a protoperar-se, e portanto estas foram almas que nós fizemos na ciência, vão tornar-se aspectos da nossa vida, portanto, porque só simplesmente aceleram processos históricos que já estavam a decorrer, e é verdade, esta coisa dos preprints, do open peer review, não sei quem já estava a decorrer, e a pandemia, digamos, só os acelerou, outros no mais visíveis. Mas não estou seguro ainda de que, digamos, de que é que vai acontecer, acho que não vamos ficar exatamente iguais, mas de certa forma a questão que eu também vos devolvo é, será que esta adoção destas práticas vai permanecer após a pandemia, e o que é que é necessário fazer para que estas alterações conjunturais se transformem em alterações estruturais. A propósito disto, eu e alguns colegas da COAR publicamos há duas ou três semanas um texto, que eu também já agora está aqui, e que vos convido a ler. Muito obrigado. E fica disponível, obviamente, para as vossas perguntas. Vou tentar ver aqui o... Sim, vamos ver aqui as questões aqui no chat. Também podem simplesmente, não precisam de pôr no chat, podem simplesmente ligar o vosso microfone e fazer algum comentário, alguma interrogação, sintam-se à vontade, para... Não precisamos necessariamente fazer pergunta-resposta, pode ser simplesmente uma partilha dos vossos comentários. Portanto, quem quiser, esteja à vontade para... Para fazer perguntas. Podem fazer no chat, ou... Eu posso começar, talvez, para... Muito obrigado, Rui. Para abrir-nos um... Obrigado. Olá. Muito obrigado. Uma das questões que se coloca... Quando estou... Quando estava a tentar refletir sobre o que estava a apresentar, e obrigado pela apresentação, era... Como é que se reconcilia com... Tipicamente com os processos de reconhecimento dentro das próprias escolas e principalmente dos centros, não é? Está muito direcionado para a identificação, pelo menos, do quartil dos... Dos locais onde publicamos, etc. Uma hipótese, penso eu, era fazer um caminho que podia ser pelo... Porque isto foi muito focado, ou então eu... Isto foi o que me ressaltou mais a questão do pré-print, não é? E o do open review e por isso fora. Só se se encontrar um caminho por aí, digamos, para chegar a revistas com um reconhecimento de indexação e de quartil. É esse o caminho ou... Ou isto passa até também pela tentativa de mudança dos processos de reconhecimento? Muito obrigado pela pergunta, Rui. Eu acho que passa, obrigatoriamente, pela mudança dos processos de reconhecimento. Há um problema, aliás, e tem sido... Esse problema tem sido... Tem vindo a ser cada vez mais debatido. Eu aqui não o foquei, mas tenho aqui já... Já, digamos, já previa que ele ia aparecer e, portanto, até vou... Vou também partilhar aqui outra vez o meu ecrã enquanto... Enquanto respondo. Já estão a ver outra vez, não já? Sim, sim, já. Aliás, eu até este slide apresentei logo no início da minha apresentação, que é um problema digamos, da avaliação da investigação hoje. Está demasiado centrado nas publicações e nas métricas. E o problema principal, aliás, é que ainda por cima está associada a métricas indiretas como fator de impacto, como referiu. O caminho, claramente, é passar por reconhecer cada uma das coisas. Por exemplo, mesmo... Vou por partes. Mesmo que não reconheçamos mais nada, que só reconheçamos e avaliemos os artigos publicados. Então, avaliemos os artigos publicados e não o sítio onde eles foram publicados. Porque, neste momento, o que estamos a fazer é avaliar onde os artigos foram publicados. E avaliar onde os artigos foram publicados é uma métrica relativamente pobre. Eu recomendo... Estou aqui a mostrar aqui este... Recomendo este livro da MIT Press, que é um livro muito interessante, exatamente, sobre a questão da manipulação e da má conduta relativamente às métricas. E, portanto, há má conduta e manipulação. E, por exemplo, aqueles casos que eu referi, a Elsevier, por exemplo, anunciou em setembro que estava a investigar, acho que foi cerca de 500 revisores por suspeita de manipulação de citações no processo de revisão. Um dos nomes mais conhecidos, digamos, na área física foi... Aliás, da biofísica foi retirado, que era um coreano, por comprovadamente manipular o seu impacto ao rever, portanto, as coisas. Portanto, há aqui... Para além disso, a questão é que o fator de impacto é uma média. E, por exemplo, isto é o fator de impacto da Nature. Se nós o observarmos, a Nature tem um fator de impacto, em 2014, um fator de impacto de 40 e não é muito diferente. Já agora, a Nature tem a boa prática de publicar os dados. Há um link no site da Nature onde podemos ver a distribuição do impacto e das citações dos artigos. Mas cerca de 11% dos artigos da Nature eram responsáveis por mais de 30% do fator de impacto. E depois, a maior parte dos artigos da Nature têm menos citações do fator de impacto. E, portanto, é uma coisa um bocadinho pouco científica e agora vou ser um bocadinho provocador, até para ver se suscite depois mais perguntas. É uma coisa que quase nos devia envergonhar, como comunidade académica, nós utilizarmos uma ferramenta tão romba, tão pouco precisa, para isto porque não faz sentido nenhum que eu publico um artigo na Nature que vai ter ou que teve zero citações ou duas citações e vou ter uma tomada avaliação. E o Rui publica um artigo numa outra revista, que tem um artigo muito bom, com muito impacto ou não sei o quê, e tem 20 citações, mas como pertence ao terceiro partido, vai ter uma avaliação muito pior que a minha. Portanto, isto não faz qualquer sentido. O primeiro passo é deixarmos de avaliar o contentor, que é o que está a acontecer agora. Nós estamos a avaliar o contentor e não o conteúdo, e passarmos a avaliar o conteúdo, quais são as contribuições. E depois, cada vez mais, também se está a pedir para que as pessoas também, em vez de indicarem as 20 publicações que tiveram, não sei o quê, indicarem as 2 a 3, 4, 5 contribuições, publicações mais relevantes que as pessoas tiveram no período que estão a ser avaliadas no triênio, no quinquênio, não sei o quê, e essas publicações são avaliadas com uma combinação de métricas e de avaliação humana. Ou seja, olhar a um especialista, olhar para o artigo e percebessem que aquele artigo é uma contribuição relevante ou não. Já agora, não me quero alongar mais, quero dar oportunidade para mais perguntas. sublinhar, outra coisa muito interessante que se tem descoberto, é que os problemas de reprodutibilidade da ciência são maiores quanto maior é o fator de impacto da revista. Ou seja, isto é um bocadinho contraintuitivo, mas isto é o que tem sido descoberto. É, quanto maior é o fator de impacto da revista, maior é a porcentagem de artigos não reprodutivos, por problemas nos dados, por mais... Às vezes não são por mais práticas fraudulentas, há de tudo, há mais práticas fraudulentas e há simplesmente dados mal trabalhados, etc. Mas a verdade é que existe uma correlação positiva, quando se poderia pensar que a correlação era negativa, entre o fator de impacto da revista e os problemas da reprodutibilidade, e isso também tem sido reportado. Portanto, para concluir, é crítico o Krupp, já agora também vou aqui só ver se tinha aqui uma outra coisa. Eu depois posso partilhar esse link, ou posso acrescentar um slide no final aos meus. Pronto, queria mostrar aqui duas coisas. Na Holanda, por exemplo, o Conselho de Reitores da Holanda está a desenvolver um processo para mudar completamente a avaliação dos investigadores. E aqui, em Portugal, houve em julho, pois eu não tenho aqui, isto é das coisas da EUA, mas em julho também houve um evento conjunto do Krupp e da Crue, também neste sentido. Mas, obviamente, isto é um processo que vai demorar algum tempo, mas se não for feito, de facto, é impossível os investigadores adotarem boas práticas quando estão a ser avaliados por maus critérios que induzem mais prato. Eu não queria estar a monopolizar, mas existem, eu não conheço minimamente, digamos, o caminho pelo pré-print e se isso é um caminho que nos permite chegar a revistas indexadas e com fator de impacto. Como eu disse, isso depende depois das áreas, portanto, naqueles, num dos slides que eu apresentei, está lá o link para verificarem, podem verificar se uma determinada revista aceita publicar pré-print, ou seja, aceita publicar como revista, o número de revistas, digamos, a situação está a mudar significativamente. Aqui há cinco anos atrás, provavelmente era uma exceção, era uma minoria das revistas que aceitavam a publicação de pré-print. Hoje, eu não tenho dados, não sei se já estamos 50-50 ou até para além disso, mas claramente está a aumentar o número de revistas que aceita a publicação de, ou seja, se eu publicar um pré-print, a revista, digamos, a revista publica o número, se o pré-print for aprovado no processo de revisão, por parte, o publica na mesa. Obrigado. Pois é, Antónia, já agora, obrigado Antónia. Antónia, pôs aqui no chat o link que eu estava a falar, o tal, para verificar essa questão da política das revistas relativamente aos pré-printos. Ok. Obrigado ao Rui aqui por esta interação importante. Será importante e desenvolver também caminhos aqui concretos no Minho, não é, para esta mudança, claro que isto também está relacionado com outras mudanças, não pode ser só, sozinho aqui no Minho, não é, mas há aqui sinais positivos mesmo ao nível do Conselho de Reitores e alguns passos importantes na Europa que estão a ser dados. Já agora, se Antónia pudesse... Eu desculpe, eu desculpe aqui. Vou pôr aqui o link do webinar do CRUPE e da CRUPE. Sim, eu também estava aí a procurar isto, só que antes só quis dar aqui um exemplo também para todos os presentes, também para o professor Rui, que é, os editores têm normalmente também eles uma página associada aos pré-printos, eu estou a dar só aqui o exemplo da Springer, mas normalmente os editores, a maior parte deles já têm, qual é que são a sua política para pré-printos, por exemplo este da Springer, eu sabia que era um bom exemplo, fui só buscar o link, não temos assim os detalhes de todos os editores, mas normalmente têm uma página, não é, só uma questão de procurar, verificar também as revistas onde ultimamente publicou, não é, e ver se esse editor tem alguma política específica para isso. Exatamente. Pronto. Não sei se querem fazer mais aqui alguma pergunta, acho que esta reflexão aqui foi claramente importante e um valor acrescentado aqui ao debate que tivemos, podemos reservar mais dois ou três minutinhos para alguma pergunta, algum comentário, houve aqui alguns vários agradecimentos, Eloy aqui pela apresentação, pelo overview, pela partilha de várias pessoas, portanto agradecemos os comentários, esta ideia também deste primeiro era levantar aqui um bocadinho o véu e talvez pudéssemos começar a discutir também aqui internamente, sabemos que isto é muito mais, são que práticas, não é, do investigador, mas depois há outras coisas que entram com também em políticas institucionais e aí já é diferente, mas claro que antes de tudo está a prática de cada um. Já a hora, só dizer, pus aí no chat o link para o seminário do grupo que organizamos em julho, aliás foi organizado aqui pela Universidade do Minho, onde eu penso que há alguma sensibilidade da equipa reitoral, até pela aposta da Universidade na ciência aberta para estas questões, mas provavelmente esta questão tem a ver sobretudo aqui da avaliação com a questão da avaliação do centro e pronto, e é uma questão que necessita de ser refletida e mudada e o segundo documento que eu pus aí é o documento holandês, que eu acho que é mesmo uma boa prática e já agora, por exemplo, a Universidade de Ghent, na Bélgica, tomou uma posição ainda mais radical, que é abandonou as métricas na avaliação dos investigadores. Portanto, a avaliação dos investigadores não é feita, só é qualitativa, não há métricas de... Portanto, já agora posso contar um bocadinho, o investigador docente é nomeado um júri, não sei se são duas pessoas, duas pessoas que são responsáveis pela sua avaliação, eu acho que eles têm avaliação em 5 a 5 anos, no início do período de avaliação há uma reunião dos avaliadores com o avaliado, são definidos o objetivo, e os objetivos podem ser, eu vou publicar 3 papers, ou vou fazer, vou gerar dados, ou vou fazer qualquer coisa, e isso é avaliado, portanto, esses objetivos que são definidos são avaliados e, portanto, isso é feito de uma forma, digamos, qualitativa, com pessoas e não com métricos. Portanto, mas no caso da recomendação holandesa, portanto, eles não excluem, aliás, como eu não excluo, por exemplo, eu acho que as métricas podem ser úteis, têm é que ser utilizadas com conta, peso e medida, e sobretudo, digamos, mais uma vez, aqui o principal é a métrica, o fator de impacto das revistas para avaliar pessoas é um erro, isso, portanto, há muita dúvida que é sobre isso, é avaliar o contentor e não o conteúdo. Quando nós estamos a avaliar uma pessoa, quando muito podemos avaliar qual é o conteúdo ou o contributo que aquela pessoa está a dar e não onde é que ela conseguiu publicar. Excelente, obrigado. Não sei, acho que estamos em condições de terminar, agradecemos aqui também estes vossos comentários, dos agradecimentos relativamente à partilha e à apresentação do Dr. Eloy, agradecemos também muito ao Rui Lima aqui por estas duas questões que suscitaram aqui este valor acrescentado aqui da sessão, claramente. Há um caminho importante a fazer aqui institucionalmente, o que é importante é perceber-se que há abertura e, quem sabe, também se é partido aqui, também se não se desenvolvem outros passos, isto tem que ser passo a passo com muita calma, porque isto é uma área, claramente, que é preciso ir com algum melindre, mas é preciso agir, não é, Eloy? Exatamente. O caminho faz caminho, não vamos fazer uma revolução de um dia para o outro, mas ao mesmo tempo não ficamos, não podemos ficar todos parados à espera que alguém comece a mover-se. Portanto, temos que nos começar a mover com alguma cautela, mas temos que começar a mover. Ok, excelente. Julgo que podemos concluir aqui este nosso webinar com o convite para se juntarem a nós nos próximos. Vou só aqui rapidamente mostrar o que é que nós temos então previsto para estes últimos segundos aqui deste webinar. Agradecendo muito a este excelente webinar que também fica gravado, vamos partilhar com vocês as apresentações e as gravações via e-mail para quem esteve presente e também depois ficam nos canais onde temos colocado toda esta informação destas atividades da Semana de Acesso Aberto. Hoje foi este tema, novas práticas de publicação académica. Amanhã vamos destacar aqui um serviço da infraestrutura europeia, Open Air, Open Air Covid Open Science Gateway, que é um serviço interessante que merece o nosso destaque e vamos ter mais três webinars sobre o repositório de publicações, o repositório de dados e a nossa editora, na quarta, quinta e sexta, respectivamente. Portanto, juntem-se a nós. Estão aí o link que a Antónia também vai partilhar com vocês para vocês verem e se inscreverem, se ainda não estão. Portanto, amanhã teremos então este segundo webinar e, portanto, vamos aqui dedicar-nos à Open Access Week também esta semana. Vamos deixar a sessão aberta uns segundinhos para, para o caso de quererem copiar alguma coisa aí do chat, também estes links e assim, podem também gravar o chat ou copiar, fazer o copy-paste desses links. Não vamos desligar já, deixamos aqui aberto um ou dois minutos para vocês poderem fazer essa cópia também. Pronto, muito obrigado pela vossa participação neste webinar. Até amanhã ou até uma próxima. Muito obrigado a todas e todos. Adeus. Adeus, boa tarde. Obrigado.